O vôlei do Piauí tem nome, Marcos Oliveira ou simplesmente Marquinhos, que por muito tempo atuou no vôleibol francês e decidiu voltar ao Piauí para erguer o vôleibol piauiense. Em seu primeiro desafio, Marquinhos teve de cara os jogos universitários e o resultado não poderia ser melhor. Deu tudo certo, o objetivo que eu tinha proposto para a faculdade, para os atletas, para mim mesmo, eu já sabia que a gente tinha condições de conseguir esse título, excelente, comecei com o pé direito. Com o título de campeão e o acesso garantido, o técnico espera que o vôleibol piauiense passa a ser visto de outra forma pelos empresários. Eu ainda não tenho noção da repercussão que esse título está tendo aqui no estado. O que deu para ver é que o vôleibol é uma fonte poderosíssima de mídia, de marketing. Eu estou com um projeto pronto já para propor para esses empresários aqui da cidade. Quer levar o nome do Piauí para realmente fazer com que o vôlei daqui entre no mapa do vôleibol nacional. Marquinhos destacou que em quadra os jogadores piauiense têm potencial. Para jogar em qualquer equipe do Brasil ou do mundo. Mostraram que tem potencial, mostraram que tem brilho. É dando condições para que esses atletas possam deixar de trabalhar no comércio, ou seja, onde for, e possam estar em uma academia fazendo musculação, possam estar no ginásio fazendo treinamento. A partir de agora, a gente vai jogar na segunda divisão. O nível aumenta e aumenta bastante. Foram 18 horas de viagem de Teresina a Aracaju para disputar os Jogos Universitários. Durante a disputa, foram 4 jogos e 4 vitórias e o título de 2014. E claro, o acesso para a segunda divisão. O técnico Marquinhos não deixa de agradecer a quem ajudou a sua equipe a chegar ao lugar mais alto do pódio. Agradecer a todo mundo. Agradecer aos atletas que se portaram de maneira brilhante durante a competição. Para ter alcançado esse resultado, não seria possível sem o apoio deles. Com a medalha no peito e o troféu na mão, Marquinhos começa a carreira de treinador como um verdadeiro campeão.